Você tem cinco minutos do teu dia, que são cinco minutos exclusivamente pra você, pra você, por você, pela tua família, pelo mundo, pelas pessoas que estão ao teu redor, pra você realmente transformar a tua vida, transformar a tua felicidade, a tua riqueza, a tua abundância, todos os pilares da tua vida, é você que tem que falar. E a partir deste, dessa pergunta que a gente faz pra nós mesmos, nós começamos a determinar o que vale a pena. Se eu vou fazer uma técnica de gratidão, se eu vou fazer uma meditação antes de dormir, se eu vou fazer uma visualização holográfica, uma visualização criativa, porque aquele tempo é um tempo que eu estou dando pra mim. Ah, mas eu não tenho tempo, ok? Se você não tem um minuto do teu dia pra tua felicidade, pra tua transformação, tá errado. Tá errado, ou seja, você tá fadada à morte. Porque quando morremos, não é a morte do corpo físico. Eu morri em vida, eu passei cinco anos da minha vida morta. Essa é a pior morte que existe. Não é a morte de você estar morto fisicamente, não é a morte do corpo, é a morte da alma, é a morte dos teus sonhos. É você morrer em vida, é você acordar e dormir sem sonhos, acordar e dormir sem propósito, acordar, comer, trabalhar e ir dormir sem realizar teus sonhos, sem saber o que você veio fazer aqui, sem fazer diferença no mundo. E fazer diferença no mundo não é o que eu tô fazendo aqui nesse momento. Fazer diferença no mundo é mudar, é fazer diferença na vida de quem está do teu lado. Da tua mãe, do teu pai, dos teus filhos. Isso é fazer diferença no mundo. A gente começa a impactar as pessoas que nos amam, as pessoas que a gente ama. E aí, nesse momento, a gente pode impactar as outras pessoas, porque nós começamos a ser impactados. Então, essa pergunta nós temos que fazer. Quanto tempo eu tenho para que eu possa dedicar para a minha vida, para a minha infelicidade, para realizar os meus sonhos, né? E aí, você começa, de fato, a definir as suas prioridades e aquilo que é importante para você. Então, esses insights, para mim, são os mais importantes. Porque o primeiro passo de tudo é a nossa conexão com a fonte. Quando eu tenho uma conexão com a minha espiritualidade, eu compreendo que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu compreendo que nós somos deuses. E nós estamos aqui como uma extensão da fonte, onde o Criador iniciou realmente o mundo. E nós, através dos nossos pensamentos, da nossa mente, das nossas intenções, dos nossos desejos, nós estamos continuando a criação. Olha o poder que nós temos. Nós estamos continuando a criação do Criador, porque somos criadores. Somos co-criadores, porque Ele é o Criador. Ele já criou tudo. Já está tudo ali. E nós, através da nossa intenção, dos nossos desejos, a gente está sintonizando. Nós estamos acessando aquilo que já nos pertence. Aquilo que já foi criado. Por isso, co-criadores. Porque tudo já está à nossa disposição. Tudo já existe. Mas o universo está esperando você definir aquilo que você quer. E com isso, a gente continua a criação. Quando temos a conexão com a fonte, quando temos a conexão com o Criador, a conexão realmente com a nossa essência, a nossa centelha divina, a compreensão que nós temos poder, a compreensão que nós somos criados à imagem e semelhança, que nós somos deuses. Muitas pessoas, elas... Que era o meu caso também. Eu acho que a única crença que eu tinha... Uma coisa que eu compreendi... Por que eu conseguia fazer esse trabalho, né? E por que poucas pessoas fazem esse trabalho? São poucos os treinadores que trabalham e falam esse mesmo conteúdo que eu falo. Porque você lida com uma força oposta, é muito grande. Você lida com as pessoas religiosas, as pessoas que têm crenças, as pessoas que têm dogmas, as pessoas que acreditam em suas verdades. E o que acontece? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Poucas pessoas aguentam porque nós somos humilhados, nós somos ofendidos, ao mesmo tempo nós somos amados. Só que muitas pessoas, ao ser ofendido, ao ser magoado por estar ajudando as pessoas, ao mesmo tempo é o nosso trabalho. Eu gosto de reforçar isso, que eu sou uma... Eu ajudo sim as pessoas, a minha missão de vida ao mesmo tempo é o meu trabalho. Eu tenho a dádiva, eu tenho a gratidão, né? De a minha profissão, o meu trabalho também ser a minha missão, mas as pessoas não entendem. As pessoas ficaram chateadas, magoadas, me ofenderam porque eu tirei o absério do ar, porque eu tirei o documentário do ar. Então, aí a gente compreende quando a gente fala de gratidão, quando a gente fala de intenção, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de julgamento. Se vocês vissem as redes sociais, o tamanho dos comentários das pessoas, sendo que uma das coisas que justamente aconteceu era realmente avaliar o comportamento das pessoas, porque todo mundo fala de gratidão, todo mundo fala de amor, mas como algumas pessoas agiram quando eu tirei o documentário do ar. É importante que vocês compreendam isso, não somente para que respeitam o meu trabalho, mas que respeitam o trabalho de qualquer outro treinador. Talvez o que aconteça é que as pessoas não têm coragem de falar e eu tenho, porque a intenção que eu tenho de falar isso é com toda a mão do mundo. É para que eu seja respeitada, para que eu seja realmente admirada por aquilo que eu sou e não pela imagem que vocês criam na cabeça de vocês. Mas é disso que nós estamos falando aqui. O consciente, o inconsciente, o semiconsciente e compreender verdadeiramente que eu, como qualquer outro treinador, nós estamos aqui porque esse é o nosso trabalho. E a gente tem um diferencial, a gente tem a dádiva, a gratidão de o nosso trabalho como treinadores, como psicoterapeutas, como palestrantes, escritores, vai de encontro com a nossa missão de vida. vai de encontro com o propósito que é ajudar as pessoas. Sabe o que é mais interessante? É a gente compreender que tudo é um espelho. A parte mais linda as pessoas não estão entendendo. A parte mais bonita disso tudo é o que o outro provoca em mim. O que o outro provocou em mim? Como que eu lido com a minha vida? E você limpar isso em você. É você, isso é a autoterapia. É você compreender que tudo está em você e aí você começa a limpar, você começa a desprogramar, você começa a purificar isso que você apenas entrou em ressonância com algo que você conseguiu enxergar por estar dentro de você. Senão você não teria percebido. Perceber onde eu quero chegar não está lá. Está aqui dentro. E ao ver isso ao meu redor, eu estou criando caos na minha vida. Eu estou criando caos porque eu estou alimentando esses sentimentos, está alimentando só o que tem dentro de mim. ele está ativando, ele está entrando em ressonância e eu vou criando caos cada vez mais. Conexão com a fonte. Então, a conexão com a fonte vai nos levar ao processo da gratidão ou da ingratidão. E aí eu tenho a intenção. A intenção e a percepção começam. Todo processo é a criação. Então, eu tenho a intenção de criar o bem e a intenção de criar o mal. Criar o bem ou criar o mal está somente relacionado ao foco que eu dou, à interpretação dos fatos que eu dou. Então, se eu interpreto uma situação de uma forma grata, eu tenho uma intenção positiva e crio uma realidade positiva. É só um exemplo. Se eu interpreto que eu tenho uma percepção de uma realidade de uma forma positiva, eu estou criando aquilo. Se for negativo, eu vou criar mais daquela frustração para a minha vida porque essa intenção, essa percepção está somatizando com o que já está dentro de mim e está aumentando. É como se fosse, ó, uma onda está dentro de mim. Então, eu tenho uma onda aqui de frustração. Então, eu estou frustrado. Aqui existe uma situação de frustração. As duas ondas se encontraram e gerou uma terceira onda. A terceira onda é o caos. A terceira onda, ela potencializa o problema. Aqui nós estamos falando de coisas ruins ao mesmo processo para as coisas boas. Eu tenho um processo de gratidão dentro de mim e eu agradeço por tudo, independente do que aconteceu. Me incomodei com alguém. Deus, muito obrigado pelo aprendizado que eu tive em relação a isso. Então, eu tenho gratidão. Eu vou reconhecer e ver a gratidão em tudo. Então, eu tenho uma onda, uma segunda onda entrou em ressonância. E o que acontece? O universo me dá mais motivo pelo qual eu devo ser grato. O tempo todo, coisas incríveis vão acontecer na minha vida para que reflete. reforça a minha gratidão. Do contrário, o tempo todo, coisas frustrantes vão acontecer na minha vida porque precisa reforçar esse processo aqui de frequência, energia e vibração. E todo o processo, tudo aquilo que, todo o processo está relacionado ao quê? A crença. A crença, gente, que eu tenho, ele, por exemplo, assim, ó, a pessoa que, por exemplo, veio me ofender com um exemplo que eu falei, ah, porque tu tirou do ar, porque não tem cabimento, você deveria ajudar as pessoas que não têm condições de comprar o teu curso. Essa parte é a parte que eu nem vou comentar, né? Eu duvido alguém que gere mais conteúdo gratuito do que eu. Tem curso gratuito, oponopono gratuito, reconectar gratuitamente, dezenas de e-books, eu posto conteúdo no blog todos os dias, YouTube com mais de cem minutos, né? Cem horas. Mais de cem horas de conteúdo e a pessoa tem a capacidade de falar uma coisa dessa, mas isso está nela, é isso que eu quero falar. Eu sou só um exemplo, poderia dar qualquer outro exemplo. Não é o que aconteceu, é a maneira como ela lida com a vida dela, é por isso que a vida dela está dessa forma, porque ao invés de reconhecer, ela está vendo aquilo de ruim e acha ainda que tem razão, né? Talvez porque ela ache que eu sou, brincando aqui, sendo irônica, que eu sou um ser e desci para cá, eu não sou um ser humano, eu sou um ser de luz, né? Que vim aqui simplesmente, enfim, eu não consigo nem criar uma metáfora, porque é tão sem nexo que não tem nem como criar uma suposição para o que a pessoa acha, né? Mas vamos lá, vocês sabem que, bom, a crença então vai fazer o quê? A crença dá a forma para o campo das infinitas possibilidades e automaticamente vai criar a realidade. Então, por exemplo, eu tenho uma crença que ganhar dinheiro é difícil, eu tenho uma crença, olha a crença que eu tenho que você não entendeu onde eu quero chegar. Eu tenho uma crença que todas as pessoas enganam os outros. As pessoas que estão enganando os outros não é a crença do que eu acredito que a vida é assim. Então, eu tenho uma crença que todo mundo é espertinho, a pessoa coloca um conteúdo lá, mas tem uma sacanagem por trás, porque todo mundo é assim. Essa é a minha crença. Então, eu passo a ver isso em todo mundo. Eu passo a ver o que está dentro de mim, porque eu estou projetando isso e não o que está lá. E isso vai começar a cair as fichas, gente. É assim. É assim que funciona. Assim como se você tem uma crença que todo homem trai. Você vai ver traição em tudo. Deu lógica agora? Juntou ali? Se você acha que todo homem vai te enganar, ele vai escondidinho falar com alguém porque ele te engana, você vai ver isso em todo mundo e o tempo todo está ligada nisso. Sei lá, ele está falando com alguém no celular, com o chefe dele. Você nem cria possibilidade que é o chefe. Você sabe que é uma mulher que ele está falando ou vice-versa. Entendeu a lógica? Por quê? Porque a crença vai dar forma ao campo das infinitas possibilidades e vai criar essa realidade. Ele vai criar, ele vai me colocar em situações que projetem em mim aquilo que eu acredito. Assim como qualquer crença, crença a respeito de dinheiro. Você quer conseguir, mas no fundo, você sabe que é difícil conseguir. Então, todo mundo lá fora, gente, é o efeito. E nós, você, você é a causa. Tudo que está lá é o efeito e nós somos a causa. Eu já falei isso no webinário, eu vou falar de novo. Quando eu estava no caos todo, vivendo realmente o caos e querendo ir para a ordem, eu sabia que, por exemplo, o mundo lá fora, ele era apenas uma projeção, era uma materialização, era uma matriz de como internamente eu estava. Então, eu não tinha que mudar nada lá fora. Eu tinha que mudar somente aqui dentro. Porque o mundo lá fora, o mundo lá fora é o que você está olhando ao seu redor. Você está olhando pobreza, escassez, dificuldade, tudo isso. Você está só vendo. Você só está enxergando a matriz holográfica, a matriz divina, a substância amorfa, o éter, que você criou a partir da tua angústia interior. Através dos teus medos, medo de ser assaltado, medo de perder o emprego, medo de ser traído, medo de não conseguir, por alguma intenção positiva, como muitas pessoas acabam não conseguindo emprego, por intenções positivas que ela tem. Sei lá, se eu conseguir, por exemplo, tem algumas pessoas que não conseguem se curar porque recebe um auxílio doença. Se se curar, vai perder o auxílio doença. Algumas pessoas, por exemplo, elas estão recebendo amor do pai e da mãe por estar doente, que é a intenção positiva. Em física, a gente chama de ganho secundário. Em psicologia, intenção positiva. Então, se eu me curar, eu perco o amor dos meus pais. Então, isso é o inconsciente que está por trás, entenderam? Então, tem a lógica ali que está por trás. Então, o nosso mundo, ele é um efeito. Aonde eu tenho que começar a mudar? Somente aqui dentro. Somente aqui dentro. E eu reforço uma coisa que eu não sei se eu falei isso abertamente ou para os meus alunos dos meus treinamentos fechados. Quando eu estava vivendo o caos, quando eu estava realmente em depressão, nessa morte em vida, eu passava mais tempo no mundo na não localidade do que na localidade. Eu passava mais tempo com os olhos fechados, vivendo a vida dos meus sonhos, limpando tudo isso, criando tudo isso do que de olhos abertos. Hoje, por exemplo, foi um dia em que eu meditei muito. Por exemplo, desde a hora que eu acordei de manhã, eu acordei por cerca de meio dia, porque eu fui dormir às seis da manhã. Desde o meio dia quando eu acordei, até agora, eu acho que eu fiquei de olhos abertos umas duas horas. O que eu fiz esse tempo todo? Eu estava meditando. Eu estava simplesmente de olhos fechados, alguns momentos em silêncio, como eu ensino para você acessar na localidade, que no curso eu ensino, o teu eu do futuro. Como em alguns momentos, apenas na meditação, na visualização holográfica, que é a meditação que cria todo o teu futuro, todos os teus episódios seguintes. Eu também ensino no holococriação. Então, o que eu estava fazendo? Hoje foi um momento de criação, um momento em que eu estava criando a minha vida para daqui seis meses, três meses, quatro meses, uma semana. Estava simplesmente vivendo realmente tudo isso como se fosse real. Em alguns momentos eu chorei de emoção, em alguns momentos eu dei risada, em alguns momentos eu me emocionei, como se tudo fosse real. Onde eu quero chegar? É esse mundo, o microcosmos, o invisível. Esse é o ser, esse é o sentir, isso é viver a experiência, né? Primeiro, né? Do que você vai experienciar aqui fora. É aquilo que Jesus disse, aquilo que foi falado. Toda criação, ela é criada duas vezes. Primeiro, no mundo mental e depois, no mundo material, na nossa experiência física, não é? Né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto